Um acusado de estuprar a própria sobrinha acabou sendo preso pela polícia militar depois de se envolver num acidente em Arapongas. O acidente teria sido provocado por um homem que fugia da polícia. Ele é acusado de ter violentado sexualmente uma criança de 6 anos de idade. O acusado do estupro seria tio da criança. Ao perceber que seria preso, ele tentou cometer o suicídio, jogando o carro que dirigia de frente com o caminhão. O acidente aconteceu na BR-369, na cidade de Arapongas. O acusado foi encaminhado ao hospital em estado grave. E assim que receber a alta, vai direto para a cadeia. Entrei em contato com o médico que estava avaliando a situação, do Carlos. A princípio ele falou que o estado dele é estável e que posteriormente ele vai ser liberado e daqui ele vai ser encaminhado até a delegacia local para demais providências. O crime aconteceu na rua Tanatal, no Jardim Palmares, em Arapongas. Atendida pelo SAMU, a criança foi levada ao hospital. Exames médicos constataram o abuso. A equipe então acionou o SAMU para deslocar até o local e fazer o atendimento da criança. Onde o SAMU chegou no local, fez o atendimento, também constatou o sangramento. O homem de 47 anos teria negado o crime, mas não soube explicar para a polícia porque teria tentado o suicídio. O Conselho Tutelar e a Polícia Civil irão acompanhar o caso. No local ele estava, assim, preso em ferragens, né? No local ele só falou que ele tentou se matar pela situação, né? Que ele ficou sabendo que a polícia estava atrás dele aí pelo fato. E que ele tentou se matar jogando o veículo Monza que ele estava conduzindo na frente de um caminhão. Mas a princípio aí negou o envolvimento do crime. Esse foi o segundo caso de estupro à criança na nossa região em poucos dias. Na semana passada, uma outra criança também de 6 anos foi violentada e morta pelo estuprador na cidade de Umoarama. O caso gerou uma grande comoção e revolta à população que destruiu a cadeia da cidade. O assassino e estuprador teve que ser transferido para a capital paranaense. Nem dentro da sua própria casa, nem dentro da sua própria casa, você pode confiar mais? Você não pode confiar num próprio familiar? É tio paterno da criança? Preso, né? Vamos aguardar posicionamento da polícia civil lá na cidade de Arapongas para ver qual será o procedimento a ser realizado contra esse homem de 47 anos de idade.